Oi lindezas! O vídeo de hoje é com uma música que eu tô ouvindo muito, acho que tá todo mundo ouvindo Então eu decidi fazer essa versão pra vocês e eu espero muito que vocês gostem Não deixem de se inscrever aqui no canal, de clicar em gostei que isso me ajuda muito Compartilhem também esse vídeo com os amigos e me sigam nas minhas outras redes sociais A surpresa no dia mais escuro, me deu sentir de alguma forma Me fez me sentir de cada momento, slowly, slowly Você me sentiu, me amou, como você colocou, você me sentiu, eu tenho a única que sabe como se tornou A maneira que você me deu, eu me lembro, eu me lembro, as palavras que eu quero ouvir Baby, take it slow, so it can't last long Você é o imã e eu sou o metal Me vou aproximando e vou armando o plano Só com pensarlo é acelerar o pulso Oh yeah! Já me está gostando mais de lo normal Todos meus sentidos vão pedindo mais Isso tem que tomá-lo sem nenhum apuro Despacito Quero respirar teu cuelho despacito Deja que te diga coisas ao luvido Para que te acuerdes se não estás comigo Despacito Despacito Quero desnudarte a besos despacito Firme nas paredes de tu laberinto E fazer de tu corpo todo manuscrito Quero ver bailar Quero ver bailar tu pelo Quero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Deja que te acuerdes de tus lugares favoritos Quero, quero, quero ver cuánto amor a ti te cabe Eu não tenho prisa Eu não tenho prisa, eu quero dar o viaje Empecemos lento, depois salva Pasito Pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito E que esa belleza Es que esa belleza es un rompecabezas Pero que pa montarlo aquí tengo la pesa Despacito Quero respirar teu cuelho despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quero desnudarte a besos despacito Firme nas paredes de tu laberinto E hacer de tu corpo todo manuscrito Quero ver bailar tu pelo Quero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito This is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay bendito I can move forever cuando este contigo Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Despacito Que le enseñe a mi boca Que le enseñe a mi boca